Fala pessoal, beleza? Então, eu me chamo Heber, nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas informações, tá? Sobre o Redofine Caps, tá? Eu acredito, né? Se você está vendo esse vídeo, é porque você está interessado ou interessada, né? Em comprar esse emagrecedor natural, então é muito importante você ficar até o final desse vídeo Tem várias pessoas perdendo dinheiro com Redofine Caps, tá? Não tendo resultado Então, fica comigo até o final pra você saber de todas as informações, beleza? Pessoal, Redofine Caps, né? É um emagrecedor 100% natural, né? Você que tem o metabolismo lento, você que já tentou de tudo, de todas as formas de emagrecer de forma saudável e não conseguiu Você que tem o metabolismo lento, né? Você que tem aquela gordura localizada Você que sente fome toda hora, você que seu colesterol está desregulado Redofine Caps, ele resolve todos esses tipos de problemas a fim de a gente emagrecer de forma natural, né? É um suplemento, é um encapsulado, né? Está sendo muito vendido, muito comercializado em todo o Brasil Homens, mulheres, realmente estão comprando com força o Redofine Caps, tá? É um dos produtos, é um dos suplementos mais vendidos em todo o Brasil Então, realmente, é um produto que funciona É 100% natural, não tem contra-indicação, tá? Se você tem algum problema crônico aí, diabetes, pressão alta Você pode tomar sem problemas que não tem efeito colateral, tá? É 100% natural, então não vai te fazer mal algum, beleza? Pessoal, o Redofine Caps, ele está sim mudando a vida de várias pessoas no Brasil, tá? Mas tem um problema Devido a isso, né? A demanda de vendas desse produto Tem várias empresas falsificando e vendendo aí em outros sites, tá? Como o LX, Mercado Livre, até nas americanas Pessoal, Redofine Caps, você não vai encontrar ele em nenhum outro lugar Farmácia, loja de suplemento Nesses sites aí que eu acabei de citar Você não vai encontrar Você só vai encontrar Redofine Caps no site oficial Onde te dá a garantia de 30 dias Nota fiscal, tudo certinho Inclusive, eu vou até deixar na descrição desse vídeo, tá? O site oficial, pra você não correr o risco aí de ser enganado Comprar um produto falsificado E acabar fazendo mal à sua saúde, tá bom? Porque tem várias pessoas caindo em alguns golpes aí Por conta da demanda desse produto, tá beleza? Então o site oficial tá na descrição Outro ponto bem importante É que várias pessoas não estão tendo resultado É porque Redofine Caps é um produto 100% natural Então o nosso corpo, pra assimilar essa substância, demora um pouquinho Então o fabricante, ele recomenda, né? Pra você tomar ou fazer o uso duas vezes ao dia É um encapsulado Num frasco desses encapsulados Vem 60 cápsulas Onde você vai utilizar duas por dia, tá? Então dá pra você utilizar um frasco Dá pra você utilizar por 30 dias, né? Um mês Então pessoal, não adianta nada você comprar Utilizar, tomar de manhã e não tomar à noite Tomar hoje e não tomar amanhã Você tem que tomar todos os dias Pra você obter um resultado satisfatório, tá? Não adianta nada você comprar e não fazer O que o fabricante recomenda, beleza? Então várias pessoas também não estão tendo resultado Porque não estão tomando o Redofine Caps da forma correta, beleza? Então esses são os pontos aí que eu resolvi gravar esse vídeo Mas pra deixar esse alerta E deixar esse ponto aí pra você ter um resultado satisfatório também, beleza? O site oficial tá na descrição do vídeo Caso você queira comprar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que assim que eu visualizar sua mensagem Eu vou te responder, falou? Esse é o vídeo Espero ter te ajudado de alguma forma E até a próxima